O Vietnã detectou uma nova variante do coronavírus que combina características das mutações indiana e britânica. O ministro da saúde disse que um relatório sobre a nova variante será divulgado em breve. O Vietnã luta contra o aumento do número de casos desde o fim do mês passado. Em abril, o pico diário foi de 45 infectados. Em maio, já chegou a registrar mais de 360 em um único dia. Ainda não se sabe se o aumento tem relação com a nova variante.